Então vamos dar continuidade à mensagem que nós começamos semana passada. Pode plotar aí, filho. Isso. Volta lá no primeiro ponto. Isso. Só para a gente fazer uma releitura do que a gente falou semana passada. Nós abordamos esse tema porque ele tem sido um grande motivador de problemas dentro de casa. A falta de sabedoria no trato financeiro. A falta de acordo entre cônjuges. A falta de cumplicidade nos gastos. E nós falamos um pouco semana passada que o nosso cuidado maior, as nossas preocupações, não devem estar focadas apenas em quanto mais podemos ganhar. Que nós, muitas vezes, nos preocupamos mais em conseguir outras fontes de renda, de conseguirmos aumentar o nosso salário, a nossa produtividade, as nossas comissões, mas nos esquecemos de atuar nas saídas, naquilo que é passivo, naquilo que nós gastamos e a forma que gastamos. Então, a gente falou um pouco aqui a respeito da prosperidade que vem do Senhor. Que é diferente da do mundo. A prosperidade do mundo é quanto mais você ganha, melhor. Só que, para nós, prosperidade, efetivamente, é a qualidade daquela família, daquele homem, daquela mulher, daquele casal, que não importando o quanto ganha, consiga reter alguma parte depois de ter pago todas as suas contas. Porque você conhece pessoas que ganham muito mais do que você, e que têm mais dívidas que você. Sim ou não? Então, eu digo, o problema não é a entrada. O problema é a saída. E a gente faz muito curso, lê muito livro de como ganhar mais dinheiro. A gente tem que aprender muito mais é como estamos investindo, gastando as nossas riquezas. Por quê? Chegamos à conclusão, no primeiro tópico, de que dinheiro não nasce. Dinheiro só muda de mãos. Dinheiro não se fabrica. A quantidade de dinheiro que você precisa, já foi fabricada, só não está na tua mão. Então, você precisa fazer uma transferência de riqueza. Você precisa trabalhar para que aquele dinheiro venha para você. E esse processo a gente chama na Bíblia de transferência de riqueza. Eu falei de alguns desses momentos em que o povo de Deus recebeu riquezas. Não vou entrar no mérito porque já falamos. Pode passar, por favor. Segundo ponto, falamos de planejamento. E é claro, também é outro ponto importante. Empresas sabem disso. E nós, muitas vezes, não nos atentamos para o fato de que precisamos planejar nossas entradas. Hã? Você não precisa planejar quanto você vai ganhar não, querido. O que você vai ganhar já está posto. Você não tem como mudar. Amanhã, estou pensando em amanhã ganhar mais. Isso não existe. Agora, você pode dizer, estou pensando em amanhã gastar? Sim ou não? Isso se chama planejamento. Pode passar. Um outro ponto que a gente falou e que atrapalha muito a nossa contabilidade é o endividamento. E até falei de alguns amigos que a gente tem, que quando o carnê está lá na última prestação, ele começa a ficar depressivo. Ele fala, puxa, está acabando, eu preciso de outro carnê. Porque tem pessoas que não sobrevivem sem um carnezinho. Você está devendo nada? Não, não, estou triste. Misericórdia, irmão. E detalhe, nós geralmente nos endividamos com aquilo que é supérfluo. Nós nos endividamos com aquilo que não é necessário. A tal da promoção, o dia D. Que deveria ser o dia da desgraça. Porque tem muitas famílias que estão sendo desgraçadas. No sentido etimológico da palavra, estão perdendo a graça por causa do dia D. Por causa das promoções. Por causa daquela coisa assim, você não vai comprar, não, vai aumentar. Aí você vai lá e compra. Mas nem estava precisando. Mas ia aumentar. Mas o que você comprou? É porque ia aumentar. Então quando a empresa ameaça aumentar, você vai e compra. Pode ver, anúncio de carro é sempre assim. Corra. Corra, porque vai aumentar. Como é que alguém vai vender alguma coisa para você e vai dizer, corre logo, só não vou aumentar, hein? Está te ameaçando. E você vai lá, tem que comprar logo por causa do IPI. Tem que comprar logo por causa da taxa. Tem que comprar logo. Vai aumentar, a gente corre para comprar. Só que na lei da oferta e da procura, quanto mais tem procura, mais o preço. Sim ou não? Então quando alguém disser para você assim, corre para comprar, você fala assim, agora que eu não vou comprar. E se todo mundo falar, não vou comprar também, o que vai acontecer? Vai ter mais oferta do que procura, o preço vai? Sim ou não? Pode passar. Outro ponto que nós falamos também é essa questão aí, ó. É aquela de você ter o dinheiro contadinho. Hoje é dia 11. Aí você tem um pagamento para o dia 30. O dinheiro está na mão. Você fica com ele. Não, eu só vou pagar dia 30. Pode ter certeza. Satanás vai enviar alguma coisa para você gastar o dinheiro que já estava lá. Então o que é que você faz? Se você está com o dinheiro para pagar, corre para pagar. Senão você vai ser tentado. Ah, mas até dia 30 eu consigo de volta, né? Ah, mas isso é tão importante agora, nesse momento. Aí eu percebo um abençoado, falo, vamos lá, rapaz, vamos lá. Vamos passear, vamos gastar, vamos viajar. Vamos naquele restaurante. É bom para você? E você está com aquele dinheirinho da conta para vencer dia 30. Aí o cara, vamos, vamos, vamos. Aí você vai. Aí come lá, se diverte naquela noite. Depois passa as outras 20 noites até chegar o dia 30 pensando, como é que eu vou pagar isso agora? E esse princípio está aqui, olha. Nesses três textos aí, ó, interessantes. Que você está com dinheiro para pagar, corre para pagar. É um princípio do pagamento adiantado. Amém, queridos? Depois falamos também um pouquinho sobre, para passar. Sobre a lei do contentamento. Essa também é muito interessante. Que a gente chama de sustentabilidade. Que é a história do cara que quer comprar um carro. Então ele faz a conta da seguinte forma. Eu vou dar tanto de entrada. Aí eu tenho que pagar escola, papapá, sobra isso. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar nas prestações. Só que ele não entende que carro é um passivo. Primeiro, quando você compra, ele já desvalorizou 20%, 30%, 40%, dependendo da marca. Segundo, você vai ter que pagar o IPVA, vai ter que pagar o licenciamento, vai ter que pagar o seguro, vai ter que pagar a gasolina, vai ter que pagar... E se alguém bater em você, você está morto. ...para alguém, alguém vai ter que pagar. Porque qualquer coisinha que der errada na sua vida, o seu salário está absolutamente comprometido. Qualquer coisa que der errado, desconjunta tudo. Então, fica atento com o que você está adquirindo. Você tem como custear isso que você está comprando? Se acontecer alguma coisa e você perder isso, como é que vai ficar? Esse é um processo interessante. Que é você conseguir pagar as dívidas daquilo que você está adquirindo. Amém, queridos? E aí eu disse que dinheiro é como água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede te dá. Vamos lá. Não vou entrar no mérito das questões, eu estou fazendo um review aqui, porque tem muita gente que está vindo pela primeira vez. Seis. Princípio da sociabilidade. Separar joio do... Esse texto é muito interessante. Que é você fazer sociedade com pessoas que não temem a Deus. Mas, pastor, esta pessoa é gente boa. E quero crer que você pode me dizer que tem pessoas que não são tementes a Deus e são melhores do que crente. Sim ou não? Porém, querido, existem algumas questões que quando elas chegam na bifurcação, a pessoa vai ser mais suscetível a burlar a lei de Deus, porque ela não teme a esse Deus que você serve. Apareceu um momento lá que alguém oferece uma propina. Aí tu levanta o dedinho e fala, você é crente. O cara não é crente, ele vai falar assim, você é trouxa, rapaz. Vou pegar. Aí você não quer, pega, não pega, pega que você vai ser tentado, vai pegar. E aquilo que deveria ser uma bênção para a sua vida vai ser um problema. Então cuidado com julgo desigual. Pode passar. Sétimo ponto, seja sensato com os seus gastos. Eu acho que eu parei aí, não foi? Foi? Seja sensato com os seus gastos. É o princípio da sensatez. Seja cauteloso com aquilo que você está fazendo. Ok? E aí agora vamos começar os outros sete pontos de hoje. Oitavo ponto e primeiro de hoje. Seja honesto. Eu vou começar pela frase de baixo. De todos os caminhos que conduzem a riqueza, os mais seguros são a perseverança e o trabalho. Não tem jeito. Quando você quer uma variante, presta atenção nisso, querido. Quando você quer encontrar um atalho para se dar bem, naturalmente você vai passar muito próximo da fronteira da desonestidade. riqueza que é ganha, desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Isso é muito sério. Quantos creem na palavra do Senhor? Diga amém. Amém. Quem escreveu isso aqui? Era um homem culto? Quem escreveu? Como é que era o nome do cidadão? O que que essa Bíblia que você diz que acredita fala de Salomão? Que ele era? Ele era muito ou pouco? Se ele escreveu isso, querido, não é por acaso. O dinheiro desonesto é? É fácil. Claro que é. Então escute, tenha cuidado com as facili. Quando alguém falar para você, é fácil, você foge. Porque facilidade está muito próximo da desonestidade. Quer ganhar um dinheiro fácil? Você fala assim, sai satanás. Não, ora. Porque dinheiro não é fácil. Diga dinheiro. Nunca é fácil. Se for, é problema. Dinheiro não é fácil, querido. Quem falar que o dinheiro é fácil, está mentindo. Dinheiro é difícil. Então, tem um negócio bom para você. Você vai ganhar um dinheiro fácil. A palavra fácil vem. Reparou? Quando a pessoa fala, é dinheiro fácil, você imediatamente acende a luzinha. Perigo, 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 perigo. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos traz desgraça para o seu. Então, escuta querido, quando você aceita propina, quando você aceita dinheiro fácil, dinheiro próximo da desonestidade, você atrai desgraça para a família inteira. Porque não é só você que vai ser prejudicado. A sua casa. Porque a sua casa está envolvida nas suas finanças. Então, quando você faz besteira, sofre a mulher, sofre o marido, sofre os filhos, sofre os pais. Então, seja sábio, querido. Seja sábio. Você tem a mente de Cristo. E Cristo pode te dar ideias fantásticas para você ganhar dinheiro honestamente. Não aceita propina. Não aceita acordo. Não é pastor, não é negoção. O cara falou que eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu assinar esse contrato, eu só tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não faz isso não, querido. Se está fora da lei de Deus e da lei dos homens, sai fora. E uma outra coisa que eu quero deixar para você. Não subestime as pessoas. Não acha que você é mais inteligente que todos, porque você não é. Não subestime as pessoas. Não subestime gente que se faz de bobo. Cara de coitadinho. Cara de burrinho. Ou cara de seu amiguinho. Mas no fundo só quer passar lábio em você. Seja inteligente, meu irmão. Cuidado com as facilidades. Amém? Depois, nono ponto. Essa é muito importante. Quando eu li esse texto de provérbios, eu fiquei tentando entender o que que Salomão estava dizendo. Quando eu li em outras versões, a ficha caiu. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o teu gado. Ovelha e gado. Na época de Salomão, é o sinônimo de riqueza. Salomão, é o que que Salomão está nos orientando a fazer. Valoriza o que você já tem. Mas, pastor, eu quero mais. Amém? Isso é nobre. Isso é motivacional. Mas você não pode desdenhar do que você já tem. Seu filho, você pegou e comprou um carrinho para ele que custou dez reais. E aí você comprou uma bonequinha para a sua filha que também custou dez reais. Aí vamos supor que o seu filho pegou o carrinho e destruiu. Perdeu roda, esqueceu na casa de fulano, amassou, destruiu. E a sua filhinha pegou a bonequinha dela, deu um trato, ela ficou parecendo a Barbie. Porque de dez reais nunca vai ser uma Barbie, de verdade. Nunca. Ficou parecendo a Barbie. Agora os dois vão se aproximar de você e dizer assim, papai. O menino vai falar, papai, eu quero um carrinho agora de controle remoto. Tu vai comprar? Não é nada. Tu vai falar para o teu porco. Você não cuidou nem do carrinho vagabundo que eu te dei, vou te dar um carrinho de mil reais. Se a menininha falar, papai, eu quero uma bonequinha que faz isso assim, assim. E você vai olhar aquela bonequinha que ela quase transformou em Barbie. E vai pensar, poxa, ela merece. Agora você imagina Deus do alto céu olhando para mim e para você. Aí ele te deu uma variante. Traduzindo. Uma Brasília que fez lifting. Te deu uma variante. Ele deu uma variante e deu um chevetinho júnior para um amigo seu. Ok? Se ele olha lá do céu, querido, e tu está esfolando a variante. Se o senhor está escangalhando, não limpa, não cuida, não troca o óleo. E o outro coleguinha seu lá, o outro vizinho seu está lá, alisando aquele chevetinho júnior com motor mil que não dava nem 60 cilindradas. Está ali alisando. Falou, meu carrinho. Cadê? É só ventilador que tem, mas é uma benção. Tranquilo. O vidro para subir eu tenho que ajudar. É tranquilo. O limpador de parabéns é quando ele passa, parece que você jogou ovo no painel. Fica tudo embaçado. Mas ele está ali limpando. Deus está do alto céu como um pai também, querido. Porque ele diz a sua palavra que se você não for fiel nas coisas pequenas, ele vai te dar o maior. Vai te dar? É um princípio. A sua casa é alugada. Que bom. Valoriza e cuida dela. Eu vou cuidar da minha casa quando ela for minha. E Deus está lá de cima olhando. Não vou dar. Porque se você não cuida das coisas que não é sua, quem falou que você vai cuidar das que você tem? É um princípio, querido. É um princípio. Cuida das coisas que você tem. Mas ele está velho, pastor. Mais um motivo para você cuidar com mais carinho ainda. E eu estou falando. O seu pai velhinho está olhando para você. Se você está falando que o carro é velho e está desleixando, ele está pensando, eu sou o próximo. Cuida do que você tem. Valoriza o que você tem. Você se lembra dessa passagem do segundo livro dos reis de Israel? Que essa mulher estava passando necessidade, o profeta chegou na casa dela e perguntou, O que é que você tem aí? Ela disse, não tenho? Botei até em negrito aqui. Eu não tenho? A não ser? Quer dizer, primeiro ela já disse que tudo que ela tem não vale? Porque ela disse que não tem? Nada. Mas eu tenho ali, a botijinha de azeite. E foi exatamente essa botijinha de azeite que Deus utilizou para fazer um grande milagre na vida dela. Então repara o seguinte, querido. O que ela tinha aos seus olhos não era nada. Talvez o que você tem aos seus olhos não vale nada. Mas Deus lá de cima só precisa do que Ele já te deu para ver a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu contentamento. Então se você cuida, valoriza o que você tem, Deus olha do alto céu e diz, pode dar um carrinho de controle remoto para Ele. Pode dar uma bonequinha melhor para ela, porque está valorizando o que eu já dei. Agora se tu trata mal o que você já tem, por que que Deus vai permitir que você tenha mais? Sim ou não? Fala para o teu vizinho aí, valoriza o que tu tem em casa. Fala assim, está veinho? Mas é seu. Isso inclui seu marido, mulher. Sua esposa. É isso aí. Valoriza. Prata bem. Cuida. Cuida, querido. Olha só. Lembra de Davi? Quando ele foi enfrentar o gigante, Samuel olhou para ele e falou assim, tu não tem nada para lutar contra o gigante. Vem cá que eu vou te dar um armamento bélico. Eu vou te dar uma coraça, vou te dar uma espada, vou te dar um escudo, vou te dar um capacete, vou te dar um sapato especial. Eu vou botar você em um tanque bélico. Adiantou? Ele não conseguiu nem andar naquilo. Era como se Deus tivesse falado para ele assim, Davi, eu não te dei uma armadura. Davi, eu não te dei uma lança. Davi, eu não te dei uma espada, eu não te dei um escudo. O que eu te dei, Davi? Ele tirou do bolso um bodoque. Ele falou, só tem essa funda. Então é isso que eu vou usar. Foi com o bodoque que ele derrubou o gigante, não foi com a espada. Você está entendendo isso? Diga a mim. Essa frase aqui eu acho muito interessante. Quem não considera o que tem como uma grande riqueza ou como uma maior riqueza, estará sempre desgostoso, ainda que seja dono do... Porque é um princípio. Você tinha um carro X há 10 anos atrás. Supostamente agora tem um carro melhor. Significa que você cresceu. Você teve sucesso. Você aumentou os seus bens. Mas você sempre vai olhar para frente e vai ver que tem um carro muito melhor do que o seu. Então você pode ganhar o mundo. E você vai ficar descontente. O princípio do contentamento é ser contente com o que tem. O apóstolo Paulo diz, aprendi a estar contente com todas as coisas. Aprendi a ganhar. Aprendi a perder. Aprendi a ter de sobra. Aprendi a ter escassez. É um princípio isso. Volto a dizer que você não tem que ser acomodado com o que você tem. Mas isso deve te fazer contente. Isso não é aquela velha história. Senhor, eu só tenho uma bicicleta. Cara, a bicicleta é melhor. Aí Deus te dá uma motoca. Aleluia, Deus. Mas está chovendo. Pode ser um Fiat Mille. Aquele 98. Pode ser. Porque o pneuzinho dele parece até um pneuzinho de bicicleta. Aí Deus te dá um Fiat Mille. Senhor, não tem ar-condicionado. Aleluia. Aí Deus te dá um carrinho com ar-condicionado. Senhor, não tem DVD. Aí Deus te dá um Fiat Mille. Senhor, estou triste. O que foi o carro do meu amigo tem ADD. Tem freio ABS e ADD. O meu, se eu frear, eu posso morrer. Deus te dá um DVD. Senhor, airbag. Senhor, eu preciso de um airbag. Minha mulher também está querendo um, mas o dela eu vou deixar para depois. Eu quero um airbag, Senhor. Eu quero um airbag, Senhor. Aí o Senhor te dá com airbag. E lá atrás? Minhas criancinhas. Tem que ter airbag. E lá atrás também? É um processo. Então sempre você vai olhar para o que você tem e pensar Tem coisa melhor aí. Estou triste. Então o processo é esse. Ou você aprende a valorizar o que você já tem Ou você vai viver depressivo Porque não conseguiu alcançar um mérito maior. Você vai andar triste. Porque é sempre assim, querido. Tu pode comprar o celular mais caro que tem hoje. Aí você vai para casa, fica um mês para aprender a ligar. Para fazer uma ligação é difícil. A única coisa que ele não faz é ligar direito. Ele faz tudo, menos ligar. Porque hoje o telefone não liga. O telefone faz tudo, menos ligar. Quando você quer ligar, você passa raiva. Aí quando você vai chegar aqui, vai chegar aqui na igreja, né? Ó, está ligando para mim aqui. Aí vai aparecer um abençoado do teu lado com a lapa maior. Sou eu que estou ligando. Aí você vai olhar para o seu. Poxa, Senhor. Ai, irmão. Isso é uma doença. Chama-se doença do consumismo. Uma doença, querido. Uma doença. A maioria das pessoas que estão aqui, que tem mais de 40, 50 anos, tinham época do ano para comprar roupa. Sim ou não? Época do ano. Geralmente era no na... Está chegando o Natal. A cueca já estava dissolvendo embaixo. De tanto esfregar para tirar aquela marquinha amarela. Aí você ganhava cuecas novas no... Natal. E o pior, ou o melhor, a gente era feliz com isso. Sério. Hoje em dia, mas... Preciso comprar. Mas eu já comprei mês passado. Já passou um mês e eu não comprei nada. Irmão, o que é isso? Tênis. Você comprava o tênis. E você só tirava ele do pé quando o dedão já estava saindo para fora. Se fosse chinelinho, se arrebentasse embaixo, você metia um grampo por baixo. Sim ou não, querido? Às vezes arrebentava de um amigo e você permutava com ele, ficava com uma correia verde, outra azul. Mas é mesmo. Olha, querido, uma coisa que eu nunca mais vi, é uma Havaiana gasta. Havaiana com voltinha. Que você usava tanto que ela ficava com voltinha do pé. Agora você sempre pega a Havaiana, pode olhar, está sempre retinha. Porque o caboclo usa um pouquinho e já tem a pouco que vai trocando. Não gostei da cor. Que cor, cara! É um processo de consumismo. Iogurte, querido. Iogurte era algo que você tomava três vezes ao ano. Lambia a latinha. A tampinha lambia tudo. Sugava. Ainda guardava o potinho ainda para botar alguma coisa dentro. E você não morreu. Você foi feliz. Você foi feliz com isso? Sim ou não? Querido, um videogame custa mais de mil reais. Antigamente, se desse uma bolinha que custou 30 centavos, você ficava feliz. Uma bonequinha, aquelas bonecas de plástico, que ela não tem movimento algum. Nem o cabelinho dela é duro, é pintado. E as crianças lá, brincando com aquela bonequinha, fazendo isso. Hoje em dia, as crianças querem bonequinha que faz cocô. É verdade! Estou falando a verdade. Faz barulhinho, descarguinha. Eu não entendo isso. Que espécie de prazer sórdico é esse, cara? Não é isso. Então você percebe que é um processo de consumismo que está nos acometendo e nós não estamos nos apercebendo disso. Você não está se apercebendo disso. No passado, quando um homem, uma família, conseguia comprar uma máquina fotográfica, essa máquina fotográfica durava por famílias, gerações. Agora, você compra uma hoje, daqui a três meses... Essa não é panorâmica. Essa não faz bichinho. Essa não canta. Essa não tem dois displays. E você vai trocando. Essa não tem zoom. E você quer trocar. Isso é consumismo. Então, escuta. Eu não sei qual celular que você tem. Pode ser um Nokia 232. Não sei qual é a máquina fotográfica que você tem. Pode ser uma... Olímpicos, dois megapixels, sei lá. Não sei. Mas uma coisa é certa. Você tem. E você precisa valorizar para ter o melhor. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, fala para quem está do teu lado aí. Valorize o que você já tem. Pode passar. Décimo ponto. Importantíssimo. Preste atenção. Importante neste tempo em que o tempo é igual a dinheiro. Não é isso que a gente fala? Tempo é? Significa que quanto mais tempo você trabalha, mais você... Isso é uma tese. Sim ou não? E aí, naturalmente, a gente trabalha muito mais horas, porque não é só aquela carga horária do trabalho, mas a gente leva trabalho para casa, isso quando não trabalha durante o dia numa empresa, trabalha à noite em outra, faz serão no sábado, no domingo, faz isso, faz aquilo. Sim ou não? Só que existe um princípio divino na criação do ser humano. E esse princípio é muito sério. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia... E aqui eu não vou entrar no mérito de qual é o seu sétimo dia. Porque alguns aqui começam a semana na segunda. Outros trabalham por escala. Outros trabalham 12 por 36. Outros trabalham em embarcado. Outros trabalham em shopping. Então eu não vou entrar no mérito de qual é o seu dia de descanso. Mas uma coisa é certa. Depois do sexto dia trabalhando direto, você fadiga. Você precisa dar um time. Precisa orar. Mas pastor, se eu não trabalhar no meu sétimo dia também, vai faltar no final do mês. Tu trabalha com um condenado e está faltando do mesmo jeito, mano. É muito mais fácil faltar, mas você continuar com saúde, do que você achar que não vai faltar e você perder a sua saúde. A gente passa a vida toda tentando ganhar dinheiro e depois quando está morrendo, gasta todo o dinheiro para ficar vivo. Sim ou não? Gasta a vida para ganhar dinheiro. Depois gasta o dinheiro para permanecer vivo. E o pior, usando... Dengala, usando fralda geriátrica. O que adiantou esse esforço todo? Teve um esqueminha, um aneurisma, ficou lá em cima da cama com todo o entrevado, um ataque cardíaco, com um monte de dinheiro. Adiantou o que, querido? Nós precisamos envelhecer saudáveis. Porque o melhor tempo para você ensinar, o melhor tempo para você deixar um legado, escrever, é o tempo da maturidade. Mas a gente acha que a velhice, quando a gente é jovem, a gente acha que a velhice é tempo só de esperar a morte. Isso é uma mentira. Nós precisamos ter um tempo de descanso. E aí, eu gosto desse texto aqui, do Salmo 127, que está falando da família, está falando da casa, está falando da segurança dos filhos. E aí, no verso 2, diz assim, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, dinheiro. Primeiro, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento ao que Ele ama, até quanto? Toma. Sabe quanto tempo foi escrito isso, querido? Sabe quanto tempo? Três mil e tantos anos. Isso foi escrito há mais de três mil anos. Isso é uma verdade que nós estamos vivendo hoje, no século XXI. A maioria das doenças que estão no topo hoje, das incidências no Brasil, estão ligadas ao excesso de trabalho. E não digo só o excesso de trabalho mecânico, físico, mas, sobretudo, o excesso de trabalho mental. Diabetes. Esquizofrenias. Depressões. Doenças bipolares de humor. Esquemias. Pressão alta, né? O cara, a mente do cara não para, o cara não descansa. Ele está dormindo, ele está pensando no trabalho que ele tem que entregar, no relatório que ele tem que entregar, no planejamento, nas metas. Não adianta isso. Aí, teu filho está crescendo, tu está assim. Espera. Papai não pode te dar atenção agora, porque papai está ganhando. E o moleque está crescendo. Papai não pode te dar atenção agora, porque papai está ganhando. Papai não pode te dar atenção agora, porque papai está ganhando. Papai ganhou dinheiro. Então, me dá agora. Porque a relação agora é essa. Vem cá conversar com o papai. Me dá dinheiro primeiro. Você me ensinou que dinheiro é a coisa mais importante. Mais importante do que relacionamento. Mais importante do que o amor. Porque você deixou de me amar para ganhar dinheiro. Você deixou de estar perto de mim para ganhar dinheiro. Você deixou de me ouvir para ganhar dinheiro. Então, dinheiro é a coisa mais importante. Você me ensinou. Eu só vou agora falar contigo se o senhor me der dinheiro. Eu vou fazer pirraça se o senhor não me der dinheiro. E aí, o pai reclama. Existe menino ingrato. Você me ensinou para ele. Aprenda a descansar. Seus filhos precisam descansar. Você está me entendendo isso? Diga amém. Você não para o seu carro para dar manutenção? Se você pega um carro. Ele completou lá 30, 40 mil. Depende do carro. 40 mil quilômetros rodados. Você vai parar ele para fazer a tal da... Como é que é? Revisão. Você vai gastar lá... X. Você vai ficar com ele parado meio dia. Você deixa de manhã, tarde já pega, fez a revisãozinha, trocou o óleo e pau. Se você não... Você vai gastar... Vou chutar aqui. 200 reais. Se você não fizer isso... Ele pode bater o motor. Pergunto eu a você. Quanto vai custar para você fazer o motor do carro? Quanto tempo ele vai ficar parado para consertar isso daí? Então perceba... Se você não faz a manutenção preventiva... O prejuízo é muito... Você também... É uma máquina, cara. Você também precisa trocar o seu óleo. Você também precisa parar um pouco. Você precisa ver os freios, as velas. Você precisa dar uma geral, uma capota. Dar uma polida. Trocar algumas restas. Porque se você não para um pouco para relaxar a mente... Desacelerar... Você vai ter um problema de saúde... E isso só vai trazer mais prejuízo para a família. Eu deixei um parênteses aqui interessante. É que no livro da Gênesis, no capítulo 2, verso 2... Diz... Havendo Deus acabado no... É... Sim. É o que está escrito lá. Significa que Deus, de alguma forma, também... Trabalhou no... Sétimo dia. Ou seja... Isso não é uma... Uma lei... Estabelecida para te escravizar. Isso é um conselho de Deus. Tenha um tempo de descanso. Amém? Amém, queridos? Pode passar. Esse tópico aí é muito interessante também. Que é o princípio da saúde. O sinal de saúde. É a preocupação... Natural... Que o homem tem com aquilo... Que é a responsabilidade dele. Filipenses, capítulo 2, verso 20... Paulo está falando... Que Timóteo... Que era um aprendiz dele... Um estagiário... É o único que se... Preocupa... Com vocês... Como eu me preocupo... E é o único que, de fato... Se interessa... Pelo bem-estar de vocês. Então, diga... Preocupação... Preocupação... É... Querer... O bem-estar... Do outro. Então, não ache que preocupação... É uma doença. O problema é quando essa preocupação... Se torna... Obsessiva. Todo mundo que tem uma conta para pagar... De alguma forma... Em algum nível... Precisa... Se pré-ocupar com essa conta. Porque se você diz para mim... Que está devendo e não está nem aí... Aí eu digo que você é irresponsável. Porque se eu tenho responsabilidade com alguém... Naturalmente, eu me pré-ocupo com essa pessoa. É uma pré-ocupação. Eu me ocupo antes de estar próximo. Eu quero o melhor. Então, eu me antecipo em pensar sobre o assunto. Em fazer algum tipo de atividade para poder cumprir com as minhas obrigações. Essa pré-ocupação, ela é natural. Ela é benéfica. Ela não é doença. Pelo contrário. Ela é um sinal de responsabilidade. O problema é quando ela se torna obsessiva. Então, preocupação é uma reação de quem visa um resultado. Não é ansiedade. Mas como é que eu sei que eu estou preocupado de forma sadia? Ou se eu estou ansioso? A preocupação também não deixa de ser uma ansiedade. Mas a Bíblia diz... Não andeis... O que significa isso? Eu posso ter ansiedade. Eu só não posso andar. Andar ansioso significa estar ansioso sempre. Eu posso ter momentos de preocupação e de ansiedade. Mas isso não pode tirar de mim o meu direito de escolha, a minha paz interior, a minha capacidade de falar sobre outros assuntos. Então você reconhece que a sua preocupação é doentia quando ela ocupa a sua mente mais do que qualquer outra coisa. Só penso nisso. Então ela é doentia. Esse tipo de preocupação só faz você esquentar a sua cabeça. Só faz você se irritar, se desgastar e aumentar a sua pressão. Se você não está preocupado com nada é porque não assumiu suas responsabilidades. Então tenha cuidado com pessoas que digam assim... Eu nem ligo! Estou com meu nome no SPC? Nem ligo! Durmo numa boa! Sai fora! Você é caloteiro e responsável. A pessoa que está com o nome dela sujo, ela deve falar assim... Rapaz, isso está me entristecendo. Eu me sinto angustiado enquanto eu não resolver isso. Eu tenho uma preocupação sadia com o meu nome. Tenho uma preocupação sadia com o meu testemunho. Eu tenho uma preocupação sadia em sanar as minhas dívidas. Agora tem gente que está devendo Deus e o mundo. Está com o cartão de crédito estourado. E se eu chegar num lugar e o cara fala assim... Não, aqui não precisa comprovar a renda não. O cara compra mais coisa ainda. Compra, irmão. Compra com gosto. Aceita cheque? O cara já está furado lá. Aceita cheque, toma três cheques aí. Cheque predatado. Ele está nem aí. Ah, mas ele está nem aí. Não, não é assim mesmo. Então você tem que saber que essa pessoa é uma pessoa irresponsável. Porque quem tem responsabilidade tem que assumir os seus erros. Amém? Amém? Pode passar. Essa aqui é uma coisa interessante também. lei da semeadura. E aí eu escrevi o seguinte. Tudo o que fazemos, em todas as áreas, sendo emocional, física, financeira, espiritual, todas as nossas atitudes são como sementes. Tudo o que eu faço é uma espécie de plantio. Então eu tenho que estar atento com as minhas atitudes, porque elas vão determinar a minha colheita. Aquilo que eu estou fazendo hoje com os meus filhos estão influenciando naquilo que eles vão dar de frutos. Sendo para mim, para os seus conjos, a próxima família, para a sociedade onde eles convivem. Então, tudo o que eu estou fazendo no dia a dia, é uma espécie de plantio, querido. Então escuta. Olha para a sua vida financeira e veja o que você está semeando nesse momento. Como você está investindo naquilo que você recebe. Que tipo de bem, que tipo de matéria você está comprando, você está fazendo aquisição do quê? Porque isso era como se você estivesse jogando uma semente. E essa semente vai florescer. Se você é consumista, o que você vai colher é dívida. Se você é avarento, o que você vai colher é avareza. Se você é liberal demais, você vai colher problemas. Sabe aquele cara que... Cadê aquele dinheiro que estava aqui na conta? Ah, tinha um mendigo ali, tá, dei tudo para ele. A mulher do cara mata ele. Sabe, ele está juntando aquele dinheirinho na poupança, suado. Aí o cara vai lá e olha, ué, cadê o dinheiro que estava aqui? Mamãe, mamãe precisou, dei para ela, a sogra. Aí o cara morre, né. Então cuidado com esse tipo de semeadura. Principalmente para quem é casado. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você é casado, e você pega um dinheiro, e investe em alguma coisa, sem a anuência do seu cônjuge, você é responsável por esse dinheiro sozinho. Ok? Então cuidado para não botar seu cônjuge numa barca furada. Porque tem gente que é muito impetuoso, muito sanguíneo, é um sanguíneo colérico, sabe como é que é? Apareceu uma oportunidade, eu tenho que comprar esse carro, eu tenho que comprar essa casa, eu tenho que comprar esse som, eu tenho que comprar essa televisão, eu tenho que comprar, não vai dar tempo. E o vendedor, como sempre, o que é que ele fala? Corre para comprar, senão vai aumentar. E aí o cara não liga para a esposa, não liga para o marido, não consulta as contas, não dá uma olhada, não raciocina, acaba fazendo uma compra, um endividamento, sem a anuência do parceiro, vai ter problemas. Vai ter problemas. cuidado com a sua semeadura, porque boa parte daquilo que recebemos, é fruto do que plantamos. E essa medida de colheita, segundo a palavra do Senhor, ela é proporcionou, aquele que semeia muito, colhe, mas se você semeia muito joio, vai colher muito joio. Então não é só a questão da quantidade, mas é o tipo de semente que você está semeando. Você quer deixar um legado bom para os seus filhos? Tênis, videogame, sapato, souvenir, isso tudo, querido, não é legado. Invista na educação deles. Invista na educação espiritual deles. Invista nas amizades deles. Invista em estar perto deles, o seu tempo. Você é a pessoa mais preciosa que ele tem. Ele troca qualquer coisa para estar com você, enquanto é pequeno. E se você ensinar a ele, presta atenção nisso, se você ensinar a ele que tempo de qualidade é importante, ele pode ficar velho, ele sempre vai valorizar estar perto de você. Sempre. agora, se você ensina a ele que o mais importante são as coisas, quando você já estiver mais velho, ele só vai querer estar perto de você quando tiver coisas. Está entendendo isso? Diga amém. Amém? Então, fala para o teu irmão aí do lado, o que você está semeando? Volta um pouquinho, filho, só um pouquinho, só para me ver aqui. Ah, sim. Essa frase aqui é muito legal. Se o que você segura nas mãos ainda não é a colheita desejada, então está segurando sementes. Se o que está na soma, você fala assim, é que isso aqui é pouco. Não é o que eu queria colher. Então isso não é colheita, isso é semente. Se você ainda não alcançou o coração do teu filho, do teu cônjuge, e você diz, o que eu estou colhendo é pouco? É pouco amor, é pouca compreensão. Então saiba que ainda não chegou a hora da colheita, você tem na mão é semente. E o que você faz com a semente? Você come. É isso? Se você comer toda a semente, querido, vai nascer o que amanhã? Nada. Então se o que você está recebendo ainda não é o que você gostaria de colher, significa que ainda não chegou a colheita na sua vida. O que você tem é semente. Pega essa semente e investe. Seja compreensão, seja amor, seja tolerância. Porque na medida que você semear, você vai colher. Quando você semeia o que tem, colhe o que foi. Alguém pode semear o que não tem? Alguém pode semear o que não tem? Então diga, eu nunca poderei semear o que não tenho. Mas o que tenho, eu posso. Então vou ler de novo. Quando você semeia o que tem, colhe o que foi, prometido. Então cuidado com seus relacionamentos. Cuidado em estar semeando em coisas que não vão render nada. você compra uma televisão de 30 mil polegadas e põe lá na sua sala. E o pior, mora num cafofo que às vezes a sala tem dois por dois. Então para poder ver essa televisão bem, como ela é grande, tem que ver lá do corredor. Porque senão nem consegue enxergar a televisão. Mas o importante é que tem uma televisão de 50, 60 polegadas numa sala que tem dois por dois. É quase a parede inteira a televisão. mas é porque o meu amigo tem uma televisão de 60 polegadas e ele falou que estava na promo. Oh, palavra terrível. Devia ser tirocidilha. Promô? Cão. É do cão. Ok? Então às vezes você está semeando em coisas que não vão dar fruto nenhum. Nenhum, querido. Eu sei que muitos aqui têm parabólica ou TV paga. Tem 180 canais. Quantos você assiste? E quando? Você fala que não tem tempo para nada. Aí sabe o que acontece? Você trabalhou a semana toda, fez faculdade à noite, aí chega no sábado, aí tem aquele momento ali, aquelas duas horinhas que você senta na frente da sua TV. Ela tem 180 canais. Você está pagando por 180 canais. O que você vai fazer? Você vai querer ver em duas horas os 180 canais. Como é que vai ser? Roda de novo. No final você não viu nada. Ainda fala assim, não tem nada que presta nessa televisão? Sim. É sério. Aí você está pagando lá 90 pau de assinatura? Mas na hora de pagar um plano de saúde você acha caro. É. Na hora de comprar um livro acadêmico, um paradidático lá para o seu filho, você acha caro. Na hora que ele pede um dinheirinho para poder fazer uma aula de músico, uma aula de teatro, uma aula de não sei o que, uma natação, você acha caro. 90 pau por média, gente, não é um. Mas está lá Então repara que a gente está invertendo valores. A gente está semeando naquilo que não é bênção. A gente está semeando em coisas que muitas vezes só vão trazer problema. Cuidado com o que você está semeando, querido. Porque você vai colher exatamente aquilo ali. Cuidado. É difícil uma família que tem o costume de comprar livros. E a gente sabe que conhecimento se tira de livros. A Bíblia diz que até a fé vem pelo e o ouvir de um livro da palavra de Deus. Sim ou não? Deus, preste atenção nisso. Quando ele acabou a obra dele, ele falou, bom, agora eu vou vou ter que ensinar isso para meus discípulos. Ele deixou um livro. Ele escreveu, sim ou não? Sim ou não, querido? Se você não investe nisso, o que você vai colher? Aí o moleque que está lá na faculdade é mó burrão. E ele tem uma preguiça e não lê de jeito nenhum. Ele está tomando bomba, está ficando que você está pagando cada vez. Mas o moleque nunca viu um livro em casa para não ser uma revistinha pornográfica, para não ser um livrinho de receita da vovó Bibi. Nunca viu um livro dentro. Nunca viu o pai sentado lendo. Não vê o pai lendo. Por que você quer que ele leia se você semeou no coração dele? Que é muito melhor ficar de cueca na frente da televisão? Pico, 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 pico. Ele vai ficar também. Ele vai ficar também, querido. Você já viu a quantidade de botões que tem um controle remoto de de TV a cabo tem pelo menos uns 40 botões. Aí você tem do lado o controle remoto do Home Theater. Tem mais 40. Tem o da TV. Mais 40. Aí você tem até o controle do ar-condicionado. Mais uns 20. Você tem cinco controles em cima da sua do seu poltrona. Qual que é o controle? Qual que é o controle? Qual é o controle? Já passou o programa. Controle. Eu quero controle. Eu quero eu quero eu quero ter uma vida tranquila. Não quero me deslocar. Aí começa a dar aquele monte de doença. O cara vai ficando sedentário. Daí a pouco pega um pezinho. Aham. Aham. Claro. O cara não se levanta nem para trocar o canal mais. Ele está ali tic 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 tic. Em compensação o dedinho do cara é capaz de levantar um malteres. tic 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 t um livro de literatura um livro cristão querido, tem livro para toda a faixa etária e bons livros você já deu um livro para o seu filho para o seu cônjuge para o seu pai já deu o que você está semeando mas um ticket para ele assistir o jogo no Maracanã, você já deu o que você está semeando? pode passar filho décimo terceiro ponto nós estamos em uma igreja, amém querido? apesar de ser uma palestra financeira nós estamos em uma igreja senão não pode esquecer isso não Deuteronômio capítulo 14 verso 22, é um texto que não é muito usado para essa questão de dízimo não, mas eu acho legal porque tem um negócio interessante, certamente darás o dízimo de toda a sua novidade da tua semente que cada ano se colhe no campo e perante o Senhor, teu Deus no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome isso eu botei em negrito ele está falando que esse paraquê está ligado ali para quê? para quê que você dá o dízimo? para o pastor comprar um helicóptero claro para quê que tu dá o dízimo? princípio da dependência alguém aqui está com dinheiro sobrando? difícil isso a maioria sempre está apertadinha ali aí você ainda tem que pegar 10% daquilo que você ganha que já está apertado vai faltar pastor princípio princípio quando você entrega, devolve você está dizendo para Deus assim Deus vai faltar mas eu confio no Senhor está escrito para que aprendas a temer ao Senhor o teu todos os provérbios capítulo 3 verso 9 e 10 diz honra ao Senhor com a tua fazenda com as primícias os primeiros frutos de toda a tua renda e se encherão os celeiros da igreja abundantemente é isso? celeiro de quem? do pastor não é isso não? e encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão o moço nos teus lugares o reino espiritual é um reino de leis de legalidade e o que está escrito na palavra do Senhor é promessa para mim para você e eu creio amém? se você não crer o problema é pode passar oferta cada um oferta e segundo propôs o seu digo oferta não é dízimo cada um oferta e segundo propôs o seu coração não com tristeza nem por porque Deus ama quem dá com o alê é por isso que muitas vezes querido muitas vezes eu prefiro deixar que essas coisas aconteçam naturalmente porque você não pode ser um ofertante apenas por necessitar gente 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 precisamos trocar as telhas estão furadas precisamos trocar o piso precisamos Jesus estão morrendo as crianças estão morrendo vamos evangelizar os africanos e você o que que aconteceu aí? o que que aconteceu? você foi tocado pela necessidade? então se não tem necessidade eu não oferto nada se você ainda precisa de que alguém estimule você a ofertar é porque você não entendeu o princípio da oferta você propõe no seu coração não é na igreja não é no seu o que que é propor no coração? é pensar sobre isso com a sua mulher com o seu marido o que que você acha? vamos fazer uma oferta? vamos abençoar? quem é? a quem vamos fazer isso? você propõe não é alguém chegando por favor tem que ir lá na sua porta me dar o dinheiro pro pão olha eu estou com minha filha doente estou aqui com a receita médica preciso comprar uns remédios pra ela olha eu estou vindo lá de Cariacica sede eu preciso voltar pra lá eu estou perdido aqui me dá o dinheiro da passagem aí você tadinho vai lá e dá o dinheiro e aí se sente bem eu ajudei um pobre o pobre foi você porque você está colocando no seu coração uma semente de que você só oferta quando há necessidade e a Bíblia diz que não por ele não quer isso não com tristeza ou por e não é com tristeza fazer tanta falta poderia fazer uma viagem com esse dinheiro mas tu sabe Senhor tu sabe que risinho vai fora vou lacrar o gasofiláceo não quero isso não vai trazer problema chorando chorando quando a mulher pega você deu esse dinheiro não acredito não acredito a gente ia trocar os móveis a gente ia trocar então calma aí tem que ter proposição no cora e isso você não chega na igreja e é tocado querido você já vem de casa com esse desejo porque a Bíblia diz que o que a tua mão direita dá a esquerda não deve então quer dizer porque quando você oferta e os homens ficam sabendo no sentido de que aquela história assim que dá mil que dá dois mil três mil ouve quatro ouve cinco ouve seis aí a gente faz assim a Bíblia diz que naquele momento você já recebeu o seu galardão no momento em que a pessoa fala do céu não recebe mais nada porque tu já recebeu aqui na terra você escolhe ou é honra do céu ou é honra da terra você está entendendo isso? diga bem então essa oferta é o seguinte se você está orando a Deus se você ora também se não ora fica difícil se você está orando lá leu a Bíblia e fala poxa vida quero fazer uma oferta voluntária quero abençoar lá onde eu sirvo lá onde eu sou servido lá onde eu tenho meus irmãos lá onde tem o trabalho missionário da igreja ação social o que seja aí você fala eu vou abençoar agora se eu chego aqui e falo gente vamos levantar uma oferta aí tira a mão do bolso tira o escorpião do bolso cuidado com o Malaquias cuidado com o Malaquias o Malaquias te pega o Malaquias vai atrás de você o Malaquias manda o gafanhoto o Malaquias ataca com a sassurana o Malaquias pega a holgura o Malaquias devorador cuidado meu Deus do céu meu Deus Jesus toma logo eu estou falando sério porque aí você está dando por medo com medo de Jesus então não é por diga não é por troca não é por medo diga é por ar amor de Deus querido nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus pastor mas tem um lugar lá o problema é você está lá você está lá porque se você estiver lá você reclama de lá você está aqui reclama daqui amém porque ninguém come no Bob's e paga no McDonald's não viu e ninguém entra no Bob's e pede um McFish eu quero McFish não aqui é Bob's mas eu quero McFish eu gosto do McFish então você tem que ter essa solução noção clara irmão porque também o cara entra não, não, não eu quero McFish eu pago pelo McFish McFish é lá no McDonald's aqui é Bob's está entendendo isso quando você sai de casa para comer alguma coisa lá no Bob's lá na churrascaria você sai pensando assim não sei se pago estou pensando o seu pago você já sai de casa com aquilo assentado no coração sim ou não sim ou não querido você fala assim eu vou ter que gastar um dininho mas vou levar o patroa para fazer uma média ali comer uma carninha comer uma saladinha então isso já está assentado no seu e você está ofertando aquele momento para sua mulher para o seu marido para o seu filho quando se trata de oferta é a mesma coisa porque Deus ama quem dá com então vou inverter essa frase se não tem alegria no dar não fala com o teu vizinho se for para ficar triste não dá nada não é isso aí isso é sério se for para você ficar arrependido depois se for para depois você ficar querendo Mcfish no Bob's você não dá não amém queridos vamos ver o que temos mais aqui então eu oferto primeiro com alegria depois eu oferto por questão de razão gratidão digno é o obreiro do seu o que está falando ali querido o que está falando ali significa que a obra a obra espiritual eclesiástica também uma obra que requer pagar eita não não é todo mundo que pode ser voluntário não querido não é todo mundo não não é todo mundo que pode abrir mão de um salário e ficar ali atendendo cuidando pregando não é todo mundo não então a bíblia deixa clara Paulo falava isso Paulo falava o seguinte eu estou fazendo as minhas tendas porque eu não quero ser pesado a igreja mas digno é o obreiro do seu salário olha o outro Galatas capítulo 6 verso 6 o que é instruído na palavra ou seja o discípulo reparta os seus bens com aquele que o instru se você diz para mim pastor a palavra de Deus a coisa mais importante na minha vida eu te pergunto quem foi o seu mestre foi fulano de tal você abençoou ele não você semeou o que? nada vai acolher o que? nada se você diz para mim que a coisa mais importante na sua vida foi a sua conversão e que alguém importante te ajudou nesse processo de conversão e você não abençoou ele com nada então não é importante galera então não é importante nada se é importante você vai abençoar sim ou não sim ou não querido primeira carta de São Paulo a Timóteo capítulo 5 a Timóteo capítulo 5 verso 17 os líderes que fazem um bom trabalho aqui tem um negócio interessante aqui tem uma prerrogativa se fosse só os líderes merecem pagamento em dobro seria legal mas a Bíblia diz os líderes que fazem um bom aqui esse é um princípio os líderes que fazem um bom trabalho merecem pagamento em dobro querido não fui eu que criei isso não só peguei da Bíblia você dá uma olhada aí a sua deve ter alguma coisa partida aí tá achando que eu botei isso aqui não botei não em qualquer Bíblia tem isso especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão por que? pensa porque se tem uma coisa importante na vida do crente é ele crescer na graça e no conhecer não diga dízimo prova a minha obediência a Deus diga as ofertas revelam a minha gratidão então dízimo obediência oferta gratidão por isso que quando eu não sou grato eu não oferto eu estou vivendo um momento ruim com Deus estou chateado o Senhor não me atendeu vai acontecer alguma coisa naturalmente meu coração está fechado se eu for dar eu vou dar sem alegria tem valor? não agora quando você é uma pessoa grata você não consegue ficar sem abençoar sabe aquela tia que sempre está dando presente para o teu filho e você diz não precisa menina ela sempre aparece com presente e você fica pensando se pôs esse presente e dá para ele comprar uma roupinha para mim se ela tivesse me dado esse dinheiro mas aquela tia quer dar um presente para o seu filho é o sobrinho dela e aí ela compra presente e você fica não precisa mas ela está fazendo aquilo para te agradar está fazendo aquilo para te agradar está fazendo aquilo para agradar quem? a criança e ela também e ela também porque se ela não quisesse agradar a si mesma ela daria o presente para outro dar mas ela dá e fica perto aí o gurizinho obrigado tia ela também sente prazer sim ou não? sim ou não querido? então diz você só apresentei aquilo que te traz prazer então mexer com o dinheiro e com Deus parece que estou falando de céu e inferno falei no primeiro dia aqui daquela experiência que eu tive com quem não estava aqui levanta a mão semana passada vou contar para vocês uma experiência que eu tive já contei para os outros semana passada fui pegar em uma igreja a pouco é que a semana passada fui pegar em uma igreja o cara chamou para pregar lá pastor quanto é que vai custar? falei não irmão não tem custada não só quero que você venha me buscar aqui porque eu não gosto de dirigir de noite de manhã não gosto de dirigir vem aqui me buscar mas e quanto é que vai custar? ele estava falando comigo assim parece que estava falando uma coisa muito pecaminosa quanto é que vai custar? falei não vai custar nada não irmão depois se você quiser você me abençoa aí me dá um lanche beleza cheguei lá fiz o trabalho preguei e tal beleza pura o rapaz veio me trazer aí não deu nada beleza teve um carro no carro está vindo embora e o moço que veio me trazer conversando sobre um monte de coisas e tal quando parou na porta do meu apartamento ele desligou o carro e o clima ficou sombrio ele não me olhava no olho mais cessou a conversa o Espírito Santo não está aqui mais ele enfiou a mão no bolso entregou um pra Deus um cheque parecia que ele estava me entregando drogas se aparece um policial ele tinha escondido a mão falei obrigado meu irmão Deus te abençoe o pastor mandou te entregar tipo assim eu vou ter que fazer esse serviço beleza à noite eu fui em outro lugar mesma história já tinha marcado algum tempo pastor quanto para o pastor falei não meu filho não custa nada não só quer que ele me buscara hora de ir embora mas aí na porta ainda o rapaz que era o ordenador daquele evento que estava tendo estou vendo assim o pastor fazendo uns negócios uns sinais para ele meio estranho sabe eu falei tem alguma coisa errada aqui mas eu estou assim estou vigiando sei lá estava em um lugar mó croca o que? já tinha acabado o serviço estou indo embora e o rapaz lá que ia me levar esperando no carro também fica um semblante estranho parece que tem um plano entre eles três de acontecer alguma coisa não é brincadeira não já falei semana passada que diante deus o pastor me cumprimentou olhou para o cara e saiu de perto o cara que estava no carro virou a cara ficou só eu e o rapaz ele estendeu a mão quando eu estendi a mão debaixo da mão dele tinha um negócio estou falando para você igual passar anel não tem? eu senti aquele volume debaixo da mão dele ele olhou para mim só fez assim e aí cara eu fiquei também tenso irmão estou falando para você foi desse jeito eu falei Jesus você vê como as pessoas tem dificuldade de lidar com isso parecia que ele estava me entregando um cachimbo de craque sabe e assim a conversa estava espiritual de repente fica um crime a gente acha que céu e inferno é Deus e dinheiro o problema não é esse qualquer coisa nas nossas vidas pode se transformar em uma maldição desde que ela seja adorada até um filho até um filho até um cônjuge um namorado já virou maldição na tua vida irmão porque está ocupando um lugar que só pertence a um Deus você entende isso eu quero ter liberdade para lidar com você para poder te ministrar a palavra do Senhor amém agora não fique esperando eu ficar te comovendo aqui não eu vou te comover com outras questões com isso não porque você é bem grandinho para determinar o que você quer colher amém queridos então eu digo dinheiro não é diabo é benção é benção desde que eu saiba usar amém fala que teu vizinho aí aprenda a usar o dinheiro pode passar meu filho o que nos impede de sermos fiéis a Deus nos dizmos e ofertas não é a falta do dinheiro ou o excesso de contas porque todos que estão aqui tem contas e tem débito atos capítulo 5 verso 3 existia um casal na igreja abençoados participavam da homilia junto com os apóstolos eu não sei se foi num culto não sei se foi lendo algum pergaminho aquele casal foi tocado eles chamaram os diáconos da igreja os discípulos disseram assim olha nós temos uma fazenda que a gente quer vender e a gente quer abençoar a igreja com essa com o dinheiro dessa fazenda isso é muito interessante não era a casa deles não era o carro deles eu vou te falar que aqui nessa igreja um jovem já vem com a chave do carro dele num culto culto power range aquele culto mesmo tandera mesmo culto power e o jovem veio chorando com a chavinha do carro dele o jovem vendedor eu falei meu filho isso é o seu meio de ganhar dinheiro pensa uma semana depois você me fala ele nunca mais me procurou estava emocionado mas eu não quero crer que Ananias e Safira estavam emocionados porque não foi uma atitude assim eles colocaram a venda dessa fazenda eles moravam numa casa tinha lá sua charrete seu burrinho mas tinha uma fazenda que eles não usavam deve ser a herança vamos vender essa fazenda para abençoar os apóstolos chamaram os apóstolos e disseram gente vamos orar porque se a gente vender essa fazenda a gente vai abençoar vocês eles oraram passou um tempo e apareceu um comprador por essa fazenda eu vou chutar o valor aqui porque a bíblia não diz venderam a fazenda por 100 mil reais quando o dinheiro chegou na mão de Ananias e Safira eles pensaram assim caraca 100 mil pastor Pedro era Pedro mesmo o nome do pastor pastor Pedro o cara tem marco pescador tem corola olharam para o outro vai Ananias na frente chegou na igreja aleluia irmãos vendemos a fazenda aleluia quanto vocês venderam? 50 mil reais 50 mil? todo mundo aleluia Jesus vamos poder comprar comprar vamos reformar vamos comprar um terreno novo da igreja não precisamos disso mas aí o apóstolo que estava ali no comando ele teve um insight de Deus ele falou assim Ananias olha só a fazenda era de quem? era minha se você vendesse o dinheiro era de quem? era meu você falou que ia dar não falou? é falei você vendeu por quanto? é 50 Ananias 55? Ananias disse então Pedro a Ananias Ananias por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da fazenda porque quem encheu o coração de Ananias quem? querido o que nos impede de sermos fiéis a Deus é o mal e volto a dizer eu não vejo Pedro pedindo ninguém para vender a fazenda ele resolveu ele propôs e ele quebrou o seu pacto então a Bíblia diz se você não vai cumprir é melhor não promer amém querido sua prosperidade só depende de não falei nada aqui querido que não esteja debaixo da sua responsabilidade desde o primeiro até o último só depende de atitudes e ações de cada um vigiando sua saída vigiando o seu consumismo sendo fiel sendo liberal sendo honesto sendo generoso contente com o que tem preparado para abençoar obediente as leis de Deus ofertante com alegria querido só depende de você não depende de nenhum tipo de novo produto que vai ser lançado de novo trabalho de nova rede piramidal ou seja o que for não depende disso o que está posto na palavra de Deus é o suficiente para você prosperar e ser feliz nessa terra você não precisa de nenhum outro tipo de teoria de nenhum outro tipo de super valorização do que você tem você só precisa crer na palavra do Senhor você crê nisso diga amém podemos encerrar queria que você ficasse de pé essas ministrações estão aqui nesse livro que você pode adquirir agora no final do culto ali com mais detalhes é um livro que a gente escreveu há uns dois anos atrás finanças uma visão cristã de prosperidade quando você comprar esse livro preste atenção olhe para mim eu vou comprar para abençoar o pastor não faz isso não fala assim compra porque eu quero ser porque quem vai receber é você ou eu isso é é você a informação é para você então não compra para me abençoar não eu vou ficar com o dinheiro mas você vai abençoar você mesmo amém amém querido coloca a mão no seu coração aí diga assim senhor ajuda-me a ter um coração simples que eu não quero buscar coisas grandiosas complexas complicadas eu quero viver na simplicidade das tuas ordenanças me faz prosperar me ajuda a ser fiel me ajuda a ser obediente me ajuda a ser uma pessoa que sabe lidar com dinheiro diga assim dinheiro na minha vida nunca vai ser maldição nunca vai ser um deus diga eu domino eu estou no controle dinheiro para mim é benção e a minha prosperidade e a minha alegria não dependem da quantidade que eu vou ganhar só dependem de mim mesmo diga eu sou abençoado pelo senhor e ponto final e quem crê diga amém você pode aplaudir ao senhor por isso querido Deus te abençoe Deus te dê uma semana abençoada dá um abraço quem está do teu lado aí diga para ele Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré amanhã não, amanhã não sábado tem culto jovem a partir das 19h30